Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone Cunha, sejam bem-vindos ao canal Planta Terapia. Hoje eu estou aqui no meu recanto verde e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o antúrio, que é uma planta de floresta tropical que gosta de claridade e também dessa umidade. Vou explicar pra vocês como que eu adaptei o meu antúrio, tá? E vou mostrar pra vocês um outro antúrio que eu tenho aqui em casa, tá bom? Vou explicar os erros que eu cometi e vocês não cometam os mesmos erros, tá bom? Então acompanha comigo o vídeo todo até o final. Eu também vou mudar, vou trocar de vaso e vou mostrar pra vocês como que ficou lindo. Pessoal, o antúrio, como eu já disse, é uma planta que gosta de floresta tropical, tá? É uma planta tropical. E o que que acontece com essa planta tropical? Ela gosta de ambientes úmidos, com muita claridade, mas não gosta muito da incidência direta do sol, tá? Então assim, eu cometi vários erros com o meu primeiro antúrio, que é esse aqui, que vocês podem ver. Ele ainda tá se recuperando, tá? Por quê? Esse antúrio eu ganhei da Alda, a mesma que me deu esse que tá bonito aqui, tá? Eu não sabia cuidar e eu queria que ele ficasse dentro de casa, né? Inclusive na mesa da cozinha, em cima da mesa da cozinha. Ele não se adaptou, então eu deixava ele no ambiente que não tinha muita luz, além do calor da cozinha, né? Gordura, enfim. Aí o que que eu fiz? Eu tirei e coloquei direto no sol. Bom, pronto. Aí toda vez o meu antúrio nunca ficava bom. Quase que ele morreu, tá? Aí depois eu fui estudar sobre a planta, conhecer mais. Aí foi que eu fui plantar nesse outro vaso aqui. Troquei a terra, porque ele tava com a terra vegetal. O antúrio ele não gosta de terra compacta. Ele tem que tá com a raiz bem solta. E aí agora eu tô cultivando ele da forma correta. Deixando ele aqui fora de casa, onde não pega sol direto. E é um lugar mais úmido, mais frio, tá? Então na minha casa eu tenho sorte de ter vários ambientes aqui que dá pra cultivar vários tipos de planta. Então esse antúrio aqui eu ganho agora no meu aniversário. E eu estou tentando não errar com ele. Tá vendo como ele tá lindo? Tem algumas curiosidades que eu descobri sobre o antúrio que eu acho que muita gente não sabe. Por exemplo, isso aqui que a gente acha que é uma flor, na realidade é uma folha modificada, tá? A flor do antúrio é essas bem pequenininhas aqui, ó. Amarelinhas, que fica nessa parte do meio. Como não dá muito pra ver a flor, a planta modificou a folha pra chamar atenção pra flor, entendeu? Pra ela ser polinizada. Então essa parte aqui é onde ficam os pólens, né? Pra ser polinizada pelas abelhas. Aí o que acontece? Quando é polinizada, aqui fica uma espécie de bolinhas, tipo umas verrugas bem grandes. Então muita gente que não conhece, acha que a planta tá com fungo, a planta tá doente. Então se caso acontecer com vocês aí, vocês já sabem que é porque a planta foi polinizada e essas bolinhas vão ser a semente do antúrio, tá? Só que assim, se você for plantar através da semente, vai demorar muito. Então o ideal do antúrio é você fazer a muda através das toceiras, né? Que a gente fala. Tirar a muda aqui, ó. Você pode perceber que aqui tem várias. Dá pra você fazer mudas, tá vendo? Então essa é a curiosidade do antúrio. E ele gosta muito da fibra de coco. Quem puder, quem cultivar antúrio, tiver coco, vocês podem tirar a fibra do coco. Só que assim, você tem que lavar a fibra do coco, porque ela tem uma substância que é como se fosse uma espécie de repelente. A planta não gosta. Então você tem que lavar pelo menos duas vezes, deixar no sol pra evaporar essa substância. E aí você utilizar nas plantas, tá? Ou quem quiser pode comprar, né? A fibra de coco. Então hoje eu vou trocar de vaso o meu antúrio. Vou colocar meu antúrio num vaso de cimento. Vamos ver se ele vai se adaptar. Porque é uma planta que gosta de mais umidade, né? O vaso de cimento pode ser que retenha um pouco a umidade. Que puxe a umidade da terra. Mas eu vou acompanhar pra ver como que ele vai ficar, tá? Foi um vaso que eu mesma fiz com o meu esposo. Então é um vaso muito especial. Espero que ele fique lindo. E vou explicar pra vocês como que eu faço a preparação dessa terra, né? Do substrato pro antúrio. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Pessoal, essa é a mistura, tá? Esse é o substrato que eu vou usar pra colocar o meu antúrio. Aqui eu coloquei um pouco do substrato que eu uso pra cactos e suculentas. Mas não coloquei muito. Pode perceber que tem uns pedacinhos de carvão aqui. Eu achei que aquele outro antúrio se adaptou bem. E fiz a mistura com um pouco desse substrato para plantas, tá? Que tem esses componentes aqui. Eu vou deixar o link de como eu faço o substrato pra suculentas e cactos pra vocês verem. E esse substrato eu compro pronto, tá? Ele tem esterco, tem matéria orgânica, que são as folhas secas. E eu vou misturar, gente, com, como eu falei pra vocês, com a fibra de coco, tá? Lembrando que vocês tem que lavar essa fibra de coco. Eu lavei aqui duas vezes. E deixei no sol. Porque ela tem aquela substância, né? Que pode matar o seu antúrio. Só que, como o antúrio gosta que as raízes respirem bem, eu vou fazer essa mistura, tá? Pra ele ficar bem bonito. Eu vou já mostrar o vaso pra vocês. O vaso que eu vou colocar o antúrio, tá bom? Ó, esse é o vaso que eu vou colocar o meu antúrio. Como eu falei, é um vaso de cimento. Já coloquei algumas pedrinhas no fundo. São pedras para aquário, né? Só que eu lavei, pra não ter problema. E aí, gente, ó, pra você ver o vaso, como que ele é bonito. Depois de pronto, eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar lindo o antúrio aqui, tá? Vocês acompanhem comigo como eu vou fazer. Vou colocar a camada de substrato. Vou colocar a fibra de coco. E vou tirar o antúrio daquele vaso que tá, tá bom? Como vocês puderam ver, eu coloquei substrato embaixo. Depois eu coloquei a fibra de coco aqui ao redor. E agora eu vou colocar o meu antúrio aqui nesse meio, tá? Porque eu quero que a raiz dele se expanda pra ele crescer. Então, assim, você vai pegar o antúrio no vasinho. Você vai bater um pouco aqui, ó. Pra ele se soltar, você não ter dificuldade. Segura aqui. Fique firme, tá? Na planta. Não precisa ter medo que não vai danificar. E aqui vocês podem ver. As raízes dela, tá vendo? Aqui, se deixasse, ela ainda ia crescer um pouco mais. Mas eu quero que ela já cresça aqui dentro. Eu não vou tirar essa fibra que tem aqui nele. Vou só deixar ele se expandir aqui dentro mesmo, tá bom? Então, vamos ver como que vai ficar no final. Pronto, meu antúrio já está no vaso novo. Pronto pra crescer, se desenvolver cada vez mais. Porque ele vai ter espaço pra crescer aqui nesse vaso. Que o vaso é grande. Tem espaço aqui, vocês percebem. Depois eu vou completar com mais fibra de coco, tá? E vocês que gostaram, assistiram o vídeo todo. Curte, compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, tá bom? Não se esqueçam que planta é terapia e reciclagem é vida. Vocês perceberam aí que a rega eu faço com borrifador. Agora que está quente eu faço todos os dias, mas sempre com pouca água. Deixando a terra úmida. Mas quando está quente eu coloco pouca água, tá bom? Eu só rego quando a terra está seca. Ele gosta, como eu falei, de um ambiente úmido. Não coloco no sol direto. Ele pega bastante claridade, mas não tem a incidência de sol direto nele. Tá bom? Esse é o ambiente ideal para o crescimento do nosso antúrio. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo. E não esqueça de compartilhar. E não esqueçam.